The Best Music Website in Brazil. Giro noventa e cinco. F-duzentos e cinquenta explosiva. A explosão do som automotivo. F-duzentos e cinquenta explosiva. E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma superprodução. CDF-duzentos e cinquenta explosiva, volume oito. A partir de agora, o nosso show vai começar. F-duzentos e cinquenta explosiva. Quando ela tá tocando, a galera toda agita. F-duzentos e cinquenta explosiva. Quando ela tá tocando, a galera toda agita. Agita, agita, agita. F-duzentos e cinquenta explosiva. Quando ela tá tocando, a galera toda agita. F-duzentos e cinquenta explosiva. Quando ela tá tocando, a galera toda agita. Agita, agita, agita. Explosiva, explosiva Explosiva, explosiva A explosão do som automotivo Sucesso por onde passa Pode crer que eu não duvido Trinta alto-falantes Crito é qualidade O som bate pesado Bate forte de verdade Iluminação Top de linha show F-250, explosiva Pode crer que dominou Roda aro 24 Pode crer, chama atenção Cidade Barra do Corda Estado do Maranhão Merizan é o patrão Ele é representação DJ Everson Inesquecível Agita a multidão Merizan é o patrão Ele é representação DJ Everson Inesquecível Agita a multidão F-250, explosiva Quando ela tá tocando A galera toda agita F-250, explosiva Quando ela tá tocando A galera toda agita Agita, agita, agita Explosiva, explosiva Explosiva, explosiva Alô meu parceiro Inesvan Grande abraço pra você meu rei Vai aumentando o volume F-250, explosiva Volume 8 Doi Doi DJ Duarte A voice over motion A voice over motion